E aí galera, beleza? Bom, tá voltando aí, né? Aqui só vai ter a Itaca e um colete assim de proteção pra gente reduzir o dano dos magines E é isso, né? Eu recomendaria vocês removerem essa machina da Sheva por causa que a gente vai pegar uma agora pra ela, tá? Tá vendo aí, está corretentível Salvando Aqui Só vocês mandarem ela pegar Aqui vai ter barril, cachorros Aqui vai ter outro emblema da BZIA Só vocês atirarem nele Deixa eu carregar aqui Aqui vai ter o caixote Põe o dinheiro Bom, o som deve estar um pouco mais baixo, tá? Por causa que está meio cedo pra mim fazer vídeo Mas o resto da semana não vou poder fazer Então, estou fazendo agora Aqui vai ter dinheiro Três dinheiros Três dinheiros Acho que dá o todo Os noticentos mais ou menos Não Ah, sei lá Dá mil Só vocês atrasarem na Sheva Porque ela é muito lerda Bom, galera Eu acho que eu já me decidi O outro detonado que eu vou fazer Provavelmente eu vou fazer o do Dead Space, tá? Por causa que eu estou com muita vontade de fazer o detonado do Dead Space Jogo muito bom Assustador, mas muito bom É... E é isso, né? Logo logo eu vou estar fazendo alguns vídeos Do Dead Space Bom, caramba Bom, outra coisa que eu esqueci de falar Sobre o Resident Evil 5, né? É... Eu recomendaria vocês não estarem usando a faca contra os inimigos Sai da minha frente, Sheva Ah, isso é ferrado Por causa que ela não é muito eficiente Isso é em algumas ocasiões, mas... Caramba, o que eu estou fazendo? Eu recomendaria vocês estarem usando mais tiro mesmo Sheva, você só sabe desperdiçar... Ela desperdiça a munição à toa Isso me irrita Cadê você? Tá, é... Aqui em cima vai tomar a munição de handgun Que era pra Sheva subir aqui e pegar Mas ela é burra Então é o mesmo que pegar Ali vai ter uma bomba A gente vai adianta dela aqui Aqui vai ter dois barris Dinheiro Aqui geralmente tem uma missão, né? É... Geralmente é de machine gun Ah... Opa Aqui Bom, o que eu recomendaria agora Vocês que parem a shotgun Por quê? Os totós vão voltar É... Acho que eles não poderiam ficar de fora do jogo do Resident Evil Assim Lembrando, sempre que a Sheva salvar vocês Vocês agradeçam ela Por causa que com o passar do tempo vocês ganham uma conquista fazendo isso Ai, droga, era pra mim ter colocado a Sheva na posição de ataque Bom, vocês coloquem ela na posição de ataque, tá? Aqui vai ter um barril Dinheiro Esse cara ainda não morreu Esse cara ainda não morreu Ó... Agora morreu Aqui vai ter um barril Ah... Aqui vai ter uma jine Deixa eu dar esses 18x aqui pra Sheva Ah... Vindo pra cá Ah... Bom, galera Eu vou continuar o vídeo no próximo Que daí vai ficar uma parte lá Tipo, um pouquinho demorada E não vai dar tempo pra continuar nesse vídeo Então... Espero que vocês tenham gostado Falou Até o próximo vídeo Com o vídeo Com o vídeo